Você pretende votar nestas eleições, precisa estar em dia com a justiça eleitoral. O prazo para regularizar o título de eleitor vai até 8 de maio, mas é importante não deixar para resolver essa pendência na última hora. Pela primeira vez, Isabelle vai participar do processo de escolha dos representantes em um pleito eleitoral. A jovem de 16 anos agendou o atendimento e compareceu à sede do Tribunal Regional Eleitoral em Fortaleza e saiu com o título em mãos. É um direito, é um dever do cidadão e a partir dos 16 anos você já pode exercer esse direito e principalmente em um ano tão importante que é o ano de eleição. Eu acho de extrema importância você vir assim que completa seus 16 e tirar seu título de eleitor. Para participar das eleições municipais deste ano, o eleitor precisa estar em dia com a justiça eleitoral. O prazo final para emitir ou regularizar o título encerra em 8 de maio. Até o dia 8 de maio deste ano, nós estamos com fechamento de cadastro. Então, nós temos o interior e a capital qualificando, fazendo as suas prestações de serviço. Com foco no prazo final para regularização do título, o TRE ampliou os postos de atendimento na capital. Além da sede, o eleitor pode procurar as unidades do VaptVupti, da Casa do Cidadão e agora também um shopping na Parangaba. Recentemente, nós abrimos nesta semana um posto de atendimento no shopping Parangaba. Ele funciona de 10 às 16 horas, mediante agendamento também. E lá você resolve todas as situações, todas as operações no cadastro eleitoral. O fechamento do cadastro é realizado para que a justiça eleitoral possa organizar a votação com base no número de eleitores. Atualmente, apenas Fortaleza e Calcaia levam o pleito para o segundo turno. No entanto, municípios como Juazeiro do Norte têm a possibilidade de atingir 200 mil eleitores, número necessário para o segundo turno. Nós começamos duas ou três semanas atrás, pegamos com 185 mil eleitores e hoje em Juazeiro nós já estamos com 190 mil eleitores. E nós notamos que havia uma possibilidade de atingir os 200 mil eleitores em Juazeiro ou Maracanãú. Então a gente apostou tudo no Juazeiro, mandamos o ônibus para o Juazeiro e mandamos para o Juazeiro 50 kits biométricos. Implica dizer que vão ter ao mesmo tempo, dentro de Juazeiro, 50 postos espalhados atendendo toda Juazeiro. Eu acredito que Juazeiro até o dia 8 de maio atingirá a casa dos 200 mil eleitores. Nesta sexta-feira foi inaugurada na sede do Tribunal Regional Eleitoral o Fórum Eleitoral de Fortaleza. O espaço vai abrigar 17 zonas eleitorais. Uma estrutura que oferece conforto, que oferece um atendimento rápido, célebre ao eleitor. O eleitor de Fortaleza está recebendo hoje um grande presente. Este ano, um dos desafios durante as eleições será o combate às fake news. Nós temos juntos a ouvidoria, nós temos juntos a nossa escola de formação, de preparação, a nossa escola. Temos também, além disso, nós temos a TI, temos o nosso laboratório para enfrentamento das questões mais polêmicas que vão aparecer em face das resoluções emitidas pelo Tribunal Superior, que chamam-se as fake news. A preocupação maior nossa nessas eleições é o que nós chamamos de deepfake. A deepfake é uma fake mais elaborada, porque ela usa a inteligência artificial. Tchau! Tchau! Tchau!